Laroyê! Salve seu João Caveira! Encontrei um grande amigo no portão do cemitério E fui perguntar pra ele de um assunto muito sério Ele bateu em meu peito, disse tá remediado Se mexer com João Caveira, tá mexendo com diabo Sarabá, sarabá, laroyê mojubá Vou na calunga pra saudar toda a falange dos caveiras Sarabá, sarabá, laroyê mojubá Salve o povo que trabalha E não vem pra brincadeira Encontrei um grande amigo no portão do cemitério E fui perguntar pra ele de um assunto muito sério Ele bateu em meu peito, disse tá remediado Se mexer com João Caveira, tá mexendo com diabo Sarabá, sarabá, laroyê mojubá Vou na calunga pra saudar toda a falange dos caveiras Sarabá, sarabá, laroyê mojubá Salve o povo que trabalha E não vem pra brincadeira Laroyê 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 Tchau.